Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Iza no final. No vídeo de notícias dessa semana, a gente tem... Olha, algumas coisas que saíram que eu achei bem interessante. Eu acho que mais interessante do que muita coisa que eu já falei aqui que saiu ultimamente. Mas a primeira delas é o trailer do filme da Netflix, The Deliverance, que é um filme de terror, de possessão, daqueles que a gente gosta. O que me chama a atenção pra assistir esse filme, primeiro, é porque tem a Andra Day, que é uma cantora que eu gosto muito, assim. Quando eu descobri ela, eu fiquei, nossa, que achado legal. E aí, cada vez que foi passando, eu fui me apaixonando mais por ela. E aí, ela começou a atuar também. Ela já tinha feito algumas coisas mais antigas, mas era pontinha. Mas aí, ela já fez um filme, que é a biografia da Billie Holiday. E assim, que filme, gente. Meu Deus, e que atuação. Ela tá, assim, maravilhosa. E foi com esse filme, se eu não me engano, que ela chegou a ganhar alguns Globos de Ouro, uns prêmios importantes aí, né? Prêmios importantes à vista de quem? Mas super, assim, merecidos, sabe? E aí, ela tá nesse filme e ela faz o papel da mãe da criança possuída. E, gente, que trailer. Ele parece, assim... Vocês lembram de um filme que eu falei aí, em um dos vídeos de notícias? O Exorcista, Believer e tudo mais. Que era pra ser aterrorizante e tudo mais. E só o trailer de Deliverance, eu acho que já bateu o filme inteiro do Exorcista. Esse aqui, sim, é o filme de possessão que eu acho que a gente tá esperando em um bom tempo aí. E, obviamente, né? Vai sair aí pela Netflix. E ele vai sair, obviamente, em alguns cinemas. Porque, provavelmente, ele deve tá querendo chegar em algumas premiações aí grandes. E, depois, chega dia 30 de agosto na Netflix. Outra notícia que eu, no vídeo, comemorei que, ah, é finalmente o último filme da leva de filmes de Drácula. Ou filmes baseados em Drácula. Que vai sair, porém... Eu tinha esquecido que tem um outro filme de Drácula que tá pra sair. E esse realmente me deu uma empolgada. Me deu uma empolgada por quê? Do Luke Besson. E, assim, eu sou apaixonado pelo Luke Besson. Eu gosto dos filmes dele. Lucy, O Quinto Elemento, Valeria, Dogman. E ele tá dirigindo uma nova versão do filme Drácula. Que tá, por enquanto, sem previsão de saída. Mas uma coisa legal é que ele vai desambientar o Drácula do seu lugar convencional, né? Que ali é Londres. Aqui ele vai colocar a história em um outro lugar e em outro tempo. Felizmente, não é o atual. Porque tudo que coloca no tempo de hoje, normalmente, acabam fazendo merda. Mas ela vai se passar na festa de comemoração do centenário da Revolução Francesa, né? Quando Drácula sai da Transilvânia e vai pra uma cidade. Não é mais Londres, no caso. E aí, uma das frases que o Luke Besson disse pra falar do filme foi... É, Paris está em festa, mas várias outras coisas acontecem no bastidores enquanto Drácula se apaixona e corre risco de ser capturado. Isso, né? Que é o filme, ele vai até a comemoração. E quem vai fazer o papel do Drácula nesse filme é o Caleb Laundry Jones, que é o que faz o Dogman, que é do ano passado. E o que me deixou intrigado em o porquê ele vai fazer essa adaptação do Drácula é que ele disse que exatamente ele não quer adaptar Drácula por conta do Drácula. Ele não pensou na história primeiro que ele queria adaptar. Ele trabalhou com o Caleb Jones no filme Dogman, né? Que é o primeiro filme que não é de ação propriamente dita do Luke Besson, que foge do que ele costuma trabalhar e é muito mais focado no drama. E assim, dando uma introdução, o filme Dogman, ele conta a história de um rapaz que sofre muitos abusos físicos dentro da família dele, do pai dele, até ele perder os movimentos da perna. E ele, hoje em dia, é deficiente e ele se encontra meio que dentro do teatro, em um dos abrigos que ele está morando e quando ele sai desse abrigo ele começa a trabalhar como drag queen na noite. E ele mora num lugar onde ele tem muitos cachorros que acabaram por acaso ali em alguma situação, foram parar todos com ele e ele começa a treinar essa gangue de cachorros a roubar as pessoas ou objetos de valor e ir pra proteger ele e outras pessoas que estão ali próximo dele. E aí, por conta do ator entrar e do próprio Luke Besson entrar nessa onda de trabalhar com drama, ele viu ali no Caleb Jones a oportunidade de tentar trabalhar alguma coisa dentro mais do que ele costuma fazer, né? Dentro dramático e fantasioso e a história que se encaixou foi Drácula. Eu gosto do Luke Besson como roteirista, ele às vezes pesa na mão e fica no superficial, mas eu acho que com esse trabalho que ele fez no outro filme, no Dogman, pode ser que tenha dado uma experiência diferente que ele precisava pra conseguir escrever de uma forma diferente os personagens deles. Nem tantos personagens, porque os personagens deles são bons, mas eu acho que por conta de estar sempre muito focado na ação, às vezes é um personagem que você não consegue ver tanto propósito assim nele, você não vê tanta profundidade. Aqui eu acredito que pode ser que ele faça alguma coisa diferente. Eu tô, assim, realmente esperando muito ver o que vai sair disso daí. Por enquanto não tem previsão de lançamento, mas acredito que aí já começou, o filme já começou a ser filmado, então o máximo do final de 2025 eu acho que ele já tá por aí. E saiu o trailer também nessa última semana, a segunda temporada da série Pachinko, da Apple TV. Eu ainda não terminei de ver a primeira temporada. Deixo aqui a indicação, se você quer ver uma série que tem uma história boa, se você gosta de Dorano, provavelmente você vai gostar. Mas a história do Pachinko, ele se passa no Japão e na Coreia do Sul, né? Em dois momentos diferentes, na Coreia do Sul, durante a Segunda Guerra Mundial e a invasão do Japão na Coreia. E vai contar a história de uma personagem que ela é meio adolescente ali e se apaixona por um... Não dá pra falar se é general ou não, acredito que seja general. Japonês que tá ali naquela região coreana pra coletar impostos e mandar, né? A gente sabe sobre... A gente sabe, se você não sabe, procura. Tem muitos vídeos no YouTube falando sobre a invasão coreana e tem outros... Invasão coreana não, invasão japonesa na Coreia. E aí é bem nesse período aí conturbado que essa história se passa. E a segunda parte conta a história dessa mesma personagem morando já no Japão com a família dela. E a família dela é meio frangários por uma série de acontecimentos aí. E se chama Pachinko porque no Japão a família dela fizeram fortuna no Japão com as máquinas de Pachinko. Que ela é... O Pachinko, ele é como se fosse o nosso bingo. É um jogo de sorte ali, né? Só que bingos, jogos de sorte, né? Essas coisas são proibidas no Japão. Então eles sempre colocam outro tipo de coisa como se... É pra burlar essa regra do não poder, sabe? Igual acontece aqui no Brasil. Por isso que eu acho que ele é bem parecido com o bingo. Então a família dele fez dinheiro... A família dela acabou fazendo dinheiro com isso. E conta ali um período, né? Do período... Da era moderna da família dela. Onde ela é a matriarca, né? Só que não é matriarca. Não pensa que eu tô falando de uma senhora gangsta, tá? Ela é uma senhorinha, literalmente. Que ali vai contar a vida dela como coreana vivendo no Japão nos tempos atuais. E assim, eu gosto dessa série. Ela é muito linda visualmente. A história é muito boa. Porém, eu sinto que eu tô vendo uma coisa muito errada. Porque... Ai, é uma romantização de um período bem bizarro da Coreia e do Japão. E é meio estranho. Mas é muito boa a história. E a adaptação de um livro também, de mesmo nome, né? E aí, a última notícia que eu vou dar hoje... É... É que saiu o trailer do Director's Cut. Do filme Rebel Moon. Que eu jurava que a Netflix ia jogar pra debaixo do tapete esse lixo. Mas não. Lançaram o trailer do tão prometido Director's Cut. Do Zack Snyder e de que ia ser uma versão mais sangrenta do filme. Ai, gente. Olha. Difícil, viu? Difícil. Tentei ver o filme. Não consegui. Tentei mais de uma vez. Não consegui. É muito... E não é que eu não consegui, tipo, vir... Ai, vi cinco minutos e parei. Não. Eu fui até metade do filme. Eu fui guerreiro, hein? Eu fui... E olha... Vocês sabem. Eu não tenho problema nenhum com a adaptação de filme. Com versões. Com filme ruim. Eu vejo... Eu vejo tanto lixo, gente. Mas esse filme, ele consegue ser muito lixo. Ele consegue ser, assim... Acredito que um dos piores... Eu sou o tipo de pessoa que quando vê um filme nota 3 no IMDB, fica feliz e vai lá assistir. Esse aqui... Olha... Eu só não dou nota em lugar nenhum. Porque eu não tenho o costume de ficar dando nota em site nenhum. E outra. Porque não pode dar nota negativa. Porque se pudesse... Gente... Assistam. Se vocês puderem, sério... Vai lá dar o streaming pra ele. Assistam. Porque aí vocês vão ver o que é o filme ruim. Gente do céu. Parece que pegaram a página do IMDB... Do... Do Wikipedia sobre o que é genérico em cada... Tipo, gênero de história do cinema. De... História, assim, né? De gênero samurais. Gênero futurista. Gênero de... Pega tudo e coloca em câmera lenta na tela. E é isso aqui. Gente... É muito ruim. E vão lançar mais um filme dessa merda. E é assim que eu acabo as notícias de hoje. Muito obrigado por terem visto aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.